Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Nageia e hoje eu tô aqui com mais uma dica aí de mod pra vocês, bem legal. Mas antes da gente ir lá, não se esquece de se inscrever aqui no canal, que aí você nunca perde nada que eu postar por aqui. Deixa seu like e comenta aí se você curtiu esse mod que eu vou mostrar pra vocês. E também me segue lá nas redes sociais, eu tenho feito vários vídeos legais no TikTok. Então é isso, vamos começar aqui. Então gente, hoje na verdade eu vou falar de dois mods aqui bem legais da Havashin, que é uma criadora que eu gosto muito. Eu sempre uso as coisas dela e eu achei esses dois mods bem legais aí pra dar mais reality pra nossa gameplay. Então vamos lá pra eu mostrar pra vocês. O primeiro é esse aí, é como se fosse um diário que na verdade você pode escrever efetivamente nele. Então eu achei bem legal que você pode botar várias entradas legais. Eu vou mostrar pra vocês no jogo já já. Mas aí aqui eu vou deixar linkado aqui o download e aí é bem simples. É só você clicar aqui em download e já vai salvar aí no seu computador. E depois é só você pegar esse arquivo e botar na sua pasta mods, tá? Então vamos lá pro jogo pra eu mostrar pra vocês aí esse diário. Então gente, esse aqui é o diário. Eu já botei conteúdo personalizado ali pra ficar mais fácil de achar. Então esse é o diário. E ele tem algumas capas aí, ó. Essa é a primeira. Aí tem algumas opções aí de capas. Eu vou botar essa aqui pra mim assim. E aí pronto, eu comprei. E agora eu vou voltar pro modo simulação. E aí quando você clicar aí nesse diário, você vai poder criar entrada. E aí quando você for fazer isso, você vai poder escolher um desses itens aí. Dependendo do que você quiser escrever. Eu vou botar essa chave aqui pra ser como se fosse assim. É que eu acabei de botar essa família nessa casa. Então eu vou botar como se fosse assim. Eles acabando de mudar. Então eu vou clicar nessa chave. Aí você pode digitar aqui o título que você quiser. Aí eu vou botar aqui casa nova. E aí você pode fazer como se fosse um diário mesmo. Aqui na descrição você pode botar hoje. Pronto, sei lá. Você pode escrever bastante coisa. Eu acho que tem bastante espaço aqui pra você escrever o que você quiser. Aí tá, depois que você escrever o que você quiser, você dá ok. E aí vai aparecer aqui, ó. Essa animação pra ela criar entrada. E aí ela meio que pega aqui o... Você viu que ela pegou tipo um bloquinho. E aí ela escreve. E aí depois que você escreve, você pode abrir aqui. E aí vai tá aqui a sua entrada aí nova no diário. E aí o que a criadora fez também é que você pode... Ela fez vários tipos de anotações diferentes. Então se você quiser fazer um bilhetinho pra botar no... Na parede e tal, você consegue também. Bem legal, né? E aí ele simboliza aí um quaderno. E aí dependendo aí da entrada que você quiser, vai ter tipo escritas diferentes. É bem bonitinho, ó. E aí pra voltar é só arrastar de volta aí o bilhete pra dentro do negócio. Você também vai poder editar. Alterar autor se você quiser. Ah, eu escrevi com sim e errado sem querer. Então eu posso aqui alterar aí o autor que escreveu essa entrada. É, eu posso modificar os detalhes da lembrança. Tipo, ah, esqueci de escrever alguma coisa. Você pode digitar também. E você também vai poder, ó... É... Adicionar no modificador de humor. Então quando ela ler essa entrada ou ela vai ter essas memórias quando ela lembrar ali do que ela escreveu. Então você pode escolher uma das emoções aqui que você quiser. Eu vou botar confiante, que, né, tem a ver aí com ter a casa própria e tal. Então eu vou fazer isso. E aí depois que você bota esse... O humor que você quiser, você pode clicar aqui, ó. Relembrar o momento confiante. E aí você clica aí, ó. E aí ela vai lembrar, ó. Tá vendo? Aí ela fica com humor. E aí ela vai ficar aqui, ó, com esse buff, ó. Lembrança e confiança. Lembrar-se de sucesso do passado dão força a Alistão para triunfar no futuro. Aí quatro horas. Ela ganha por quatro horas aí esse humor confiante aí nesse diário. Eu acho bem legal pra você botar eventos, assim, que aconteceram na vida do seu sim. Até pra você próprio acompanhar, lembrar, assim, depois e ler. Eu achei muito legal esse diário. Então esse aí é o... Mod número um. Então vamos pro segundo. E o segundo é esse aqui de foto em família, que eu também adoro usar no meio das gameplays. E aí a mesma coisa. É só você vir aqui, apertar download, baixar e botar lá na sua pasta mod, tá? Então vamos lá pro jogo pra vocês olharem também aí essas fotos em família. Então a gente tá aqui no jogo. Esse aqui são os dois porta-retratos que tem aí nesse mod. E aí o que ele vai mudar é a moldura. Esse aqui você tá vendo que é lisa. E essa moldura aqui, ela é... Tem esse detalhe ali. E também você vai poder escolher sete tipos aí de fundo que você quer pra sua foto. Eu vou botar essa aqui da neve, que eu achei que é bem bonita, ó. Você tá vendo aí que já tem tipo um fundo. E nessa aqui eu vou botar esse aqui na praia. Ó, tá vendo? E aí fica esse fundo. Você também tem outras opções, como fundo azul. Tem também o fundo cinza. Tem esse aqui, que é tipo no... Em Oasis Springs, né? Parece. Essa aqui, que é uma floresta. E por último essa aqui, que é tipo, né? Lá em... Na nova cidade lá, a Velândia do Norte. Então temos aí essas opções aí de fundo. E como vocês viram, assim que eu coloquei ela na parede, aparece a família aqui na foto, que é bem legal. E aí, voltando pro modo simulação, você vai poder mudar algumas coisas nessa foto, como as cores da moldura. Vou botar branco aqui, ó, pra vocês verem. Esse aqui eu vou botar preta. Aí vocês têm algumas opções. Você pode trocar o traje que a pessoa tá. Eu vou botar aqui, como aqui tá na praia, eu vou botar clima quente aí pra eles. Ó, tá vendo que bonitinho? Aí eles estão com roupa ali de clima quente. E aqui eu vou botar de clima frio. Aqui. Aí eles estão lá, ó, bem legal, né? E a outra coisa que você pode mudar também é aleatorizar a pose. Então você tem algumas opções de pose. Eu acho que essas poses são as que tem no cais, quando você salva sua família. No cais, então, tem aquelas poses. Eu acho que são essas que vêm aqui pra esse retrato. Você pode dar uma aumentadinha no zoom, se você quiser. E você pode bloquear o retrato. Você bloqueia o retrato pra as pessoas ficarem com a mesma idade que estão na foto. Porque, por exemplo, se você, a criança virar... O bebê virar criança, ele vai mudar aqui de bebê pra criança na foto. Então, pra você preservar o momento assim como tá agora, você bloqueia aí a foto. Então é isso. Esses são os dois mods aí que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ele é muito legal. Se você não sabe instalar mod essas coisas direitinho, dá uma lida aqui na descrição. Que eu sempre deixo aqui tudo certinho de como você faz. Tem uns vídeos linkados também que eu explico melhor, tá? Então vai lá dar uma olhada. E é isso. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau!